A entrega de máquinas hoje em Sorocaba, no interior de São Paulo, marcou o fim do ciclo de doações de equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento. Com isso, em dois anos e meio, foram quase 18 mil equipamentos entregues a mais de 5 mil municípios de todo o país. Retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba. Equipamentos que ajudam a melhorar a vida da população rural, principalmente na manutenção e abertura de vias para o escoamento da produção do agricultor familiar. Entre dezembro de 2011 a julho de 2014, o governo federal investiu cerca de 5 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, para a compra de mais de 18 mil máquinas. 5.061 municípios de até 50 mil habitantes foram beneficiados. Para os municípios do semiárido ou em situação de emergência por causa da seca, o kit de máquinas ainda inclui um caminhão-pipa e uma pá-carregadeira. Além de beneficiar a população dos municípios menores com a manutenção das estradas vicinais, as máquinas melhoram o abastecimento de água na região. Além de levar desenvolvimento aos municípios, os equipamentos também ajudam na economia do país, já que todos eles são produzidos pela indústria brasileira.